Olá, rapaziada, ó, controle de Xbox One aqui, ó, só pra retirada de peça, mas tem um parceiro meu que tá pedindo um aí, eu vou tá levando pra ele aqui, ó, só tem isso aqui, ó, não tem mais nada, Xbox One. Vou levar. Faz quanto, pai? Cinco. Faz quatro, tem trocadinho, melhorzinho, quatro. Quatro pontinhos, vou levar. Tem um sacolinho aí? Conta os brinquedinhos aqui, ó, vou pegar um lote pra ver se ela dá uma baixada no preço. Já saiu um aqui, ó, o Toad, três aqui, ó, quatro do Mário, quatro brinquedinhos do Mário, vamos ver se ela faz um precinho melhor aqui, deixa eu ver se tem mais Mário aqui. Se levar um pouquinho mais faz um precinho melhor? Faz, amiguinha? Precinho melhor, se levar um pouquinho mais? Lógico, né? É isso, só demorou. Vê se pega pelo menos uns cinco aqui, então. Aí, ó, tem isso aí que tá bem, ó? Tá bom, fechou. Fechou, e se não servir, ó o Hulkzinho aqui. Vamos ver se ela faz pelo menos uns três reais, ou três por cinco, pra ver se dá uma melhorada no preço. Vamos ver aqui, ó. E toda vez eu vou lá numa cartota, tá bem com... Esses, esses, opa. E ainda mais que esfriu esse dia, né? Tem cinco aqui, dá pra fazer quantos, né, cinco? Cinco? É. Quinze? Quanto é, cinco? Pontezinho aqui, ó, de videogame. Tá tudo junto aqui, né? Tá, tá tudo aí. Sabe se tá ligando? Tá, esse aí tá. Tá? É de reciclagem isso daqui, bai? Não, é o que eu ganho, né? Que eu faço limpeza de... Nas garagens, entendeu? Ah, tá. Aí eu testo. Não, beleza. Deixe, quando tem aquele outro cabinho dela aqui, ó, de energia? Não, não tem. Não tem, não? Não tem nenhum aqui que dá pra tirar, né? Não tem. Faz uns oito reais. Hã? Faz uns oito reais pra nós. Pra levar? Dá um sacolinho, tem? Oito reais aí, rapaziada. É, rapaziada, onde é essa? É a bateria só dele que não tá funcionando, né? É. Mas ele tá dando até uma piscadinha aqui. É, tá na bateria. Você carregou ele. Você deixa o tempo que eu não carrega ele assim. Faz tempo que você não carrega ele? Não, ele... Não, mas faz tempo que você não coloca na bateria? Na força, pra ver? Porque às vezes se deixar muito tempo desligado, deixar muito tempo desligado, às vezes a bateria dá efeito. Mas tá bom, vinte pontos. Beleza, irmão, gente. Valeu. Obrigada. Dei três, vinte e cinquenta pontos, né? Fazer um testezinho aqui. Vamos ver. Você chegou a pedir pra arrumar ele, conserto alguma coisa, irmão? Do jeito que tá mesmo, né? É que tá faltando uns pezinhos aqui atrás, aqui, mano. Vinte e cinquenta pontos, mano. Conte de IDS aqui, ó. É vinte e cinquenta pontos, mano. Faz dezinho, mano. Pra levar, tem trocado, trocadinho. Trocadinho. Quando eu vendo no trim, tem esse... Só que ele é da coletada assim, ó. Não, mas aqui não é, não. É mais esse daqui mesmo. Faz não, dez pontos? Só trocadinho, pô. Dá, dá, dá. Faz quinze, então, pelo menos. Vem, gato, descontinho. Vinte é muito, pô. Não, o cabozinho, né? Vamos ver como tá o leitor dele aqui. Parece que tá bonitinho. Você testou, ligou tudo bonitinho? Sem conta, funcionando. Só tem só o cabinho. Você testou só com esse joguinho aqui, ó? E esses aqui tudo... Entendi. Então os três aqui por cento e cinquenta. Não... É, se um é cem... Não, aquele é cem, o funcionando, os dois parados é cem também. Duzentos e três. Duzentos e três. É, duzentos e quatro os três. Pegar e abraçar. Puxadinho. Fui garantido. Aí, né, fuçadinho. É o mínimo? É o mínimo, duzentos e três? O mínimo. Não tem mínimo diferente. É o mínimo, mas isso aí. Então tá bom, né? Tá bom. Fazer o quê, né, Bahia? É o que tem pra... VHSzinho aqui. VHS do Harry Potter. Três por dez, né, Alemão? É. Tá bonito esse VHS aqui, tá? Você viu, cara? Não tá com mofo. É, tem uns que vêm mofado. É raro, viu? VHSzinho, Harry Potter. Pedra filosofal. Aí tem uns... Uns DVDzinhos aqui dele. Tá bonito? Três por dez aqui, vou levar. Pode dar uma força para o Alemão também? Teve esses três aqui, Alemão, então. Beleza. Só tem esses, assim, de colecionador, né? Deixa eu dar uma olhada pra você. Olha, rapaziada, o rucão aqui, ó. Quanto centímetro ele tem? Uns setenta, mais ou menos? Cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco centímetros? É, ele foi feito pela mim, mano. Esse desenho dele foi um... É um cara... Por isso que você entra na internet, você vê. É um cara famoso, que fez famoso. Não, é originalzão, tô ligado. Que desenho. Ele é bem bonito, hein? É? Cento e quarenta é o mínimo que você faz? Cento e quarenta pau. Enorme ele, mano. Top demais, entendeu? E o outro, você já vendeu? Não. Faz oito esse, eu tenho um trocadinho aqui, hein? Oi? Faz oito, eu tenho um trocado. Tá bom, tá bom, pode ser. Oito conto? Ó, tem uns gamezinhos aqui, ó. Mega Drive. Tá adaptado esse Mega Drive, né? É. Ligaram. Mas ele tá funcionando? Tá pedindo quanto nele, assim? Sessenta. Dá conta, só cabeça. Controlezinha. Tem uns controles aqui, ó. Paralelinha. Acho que ele é um paralelo. Vezinha. Esse Mega aqui tem saída pra sair da CD, tá pesadão. Mega. Caralhinha. Acho que é só. 30 reais, mano. Caralho. É, dá uns 10.1. Não dá pra perder também. Não dá nem pra perder. Eu queria pagar 20. Mas ele fez com 30, tá bom. Vai correr o risco também. 30 reais tá bom, mano. Não dá pra pagar muito, mano. É, esse daqui tá... Eu risco, né? Tá inteirinho esse daqui ainda. Tá inteirinho esse daqui ainda. Quanto centímetro deve dar aqui? Uns 60, mais ou menos? Espadona do Woody of Yor, mano. Monstro. Do Quators, monstro. Olha que chapado. Vai vender por 250 conto? Corrente. 250 reais aí, mano. Será que vale a pena 250 conto? Top, hein? Pesadona, mano. Ah, já vendeu, game, mano. Só pra só os controles, hein? Tem bastante controle aqui, ó. Todos originais, ó. Série A, né? Série A esses aqui, hein? É, tem um Série A. Olha aí, ó. Tá quanto esses controles aqui, Bahia? 10 reais cada um? 10 reais cada um. Esse aqui é Série H, mas é que tá tudo pelado, né? Tem outro aqui, ó. Série A também. Não, esse aqui é H também, ó. Tá tudo pelado, tem os Kinect. E esse aparelhinho aqui, você tá pedindo quanto? 40. 40, as fontes. 10 conto cada fonte? 10 conto pra arriscar aqui as fontes. Bastante controle aí. Dá pra arriscar aí, mano, esse controle aqui, ó. Melhorzinho. 20 conto cada um, hein? Eu dou 40. Joguinho de Ui. 20 conto. Aqui tá sem o CD, cadê o CD aqui, ó? Só a capa? Aí perdeu, hein? Tem que conferir direitinho, rapaz. Tem que olhar todos agora pra ver se tem. É, eu mandei o rapaz conferir. Tem que ver se tá dentro do... É. Tá sem, né? Tem que dar uma olhada aí. 20 reais cada um. Esse aqui também tá sem, ó. Tá vendo? 20 reais cada um, hein? Não tem mais, não. Não tem dois aqui, acabou. E o game você vai vender por quanto, o game aqui? Mais 50, porra. Quanto você tá pedindo no game? Quanto que tá o game? Quanto? É muito. Tem dois controles, dois multioque. Dois controles, dois multioque. Mas vai chegar, pô. Tá. Ó, vem esse Infinity aqui. E os bonequinhos dele, mano. Ó, completinho. Pegamos lá com o rapaz, ó. Ele fez o joguinho aqui a 20 reais. E os bonequinhos aqui a 50, ó. E junto com esse daqui, ó. Também, ó. Bonitão. Tá? Pegamos lá o lotezinho com ele aqui, ó. E os jogos de Wii. Era 20 reais cada um lá. Pegamos o lotezinho aqui e deu uma baixada. Olha que hora aqui, ó. Completinho. Esse aqui tá sem manual. Vai estar bonitinho também, ó. Ó, Mario Party aí. Oito. E o Sonic ainda. Pegamos alguns aqui. Aí pegou esse lotezinho aqui, junto com os bonequinhos. Eu e o Juliano. E a gente colocou a banquinha aqui também, ó. Tem algumas coisinhas aqui pra vocês. Quem estiver passando aqui, ó. Só encostar. Trouxe uns quadrozinhos aqui também aqui, ó. Tem quadro de 5 reais, ó. Esse daqui do Mario aqui, 5 reais. Tá vendo? Dragon Ball aí, 5 reais aí. Esse daqui do Luigi, bonitão também, ó. Aí eu fiz aquisição também. Catei esse joguinho aqui, ó. Paguei um real nisso aqui. Coloquei aqui na banquinha também. Esse daqui eu vou levar pra casa. Só coloquei pra decorar. Trouxe alguns bonequinhos que eu fiz aquisição também, ó. Do Naruto. Olha os bonequinhos do Naruto aqui, ó. Paguei um real cada. Só que assim, o importante é... Vendo? Tem bastante coisinhas aqui. Tem mais uma princesinha aqui também, ó. Um real veio. Tá? Esse Kong aqui só... Ele tá sem o peito aqui, ó. Mas eu paguei um real ele também. Tem umas fontes de IDS. Tem aqui, ó. Esses cartezinhos aqui. Um real, cara. Cartezinho vem com as figurinhas aí. Rapaziada, pareceu outro lote pra nós aqui, ó. De Playstation 3. 110 pontos. Flotezinho e fomos. Olha, esse aqui tá bonitão. Só que tá com a capinha invertida. Olha só o jogão, ó. Medalho, ó. Olha. Jogão. 110 pontos. Olha, GTAzinho. Só o GTA aqui é 50 pontos, né? Tá meio quebrado, ó. Mas 110 pontos. Vê quantos jogos aqui, sim? Acho que tem 8. 8 jogos. Tem mais, pô. 6. Tem 9 jogos aqui, por 110. Estou... 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 Se inscreva no canal. 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 E também peguei esse minigame aqui por R$1,00. Que bacana. Ele é da SEGA. Só que porém foi um brindezinho do McDonald's. Eu olhei aqui. O McDonald's que produziu ele. Mas bem bacana da SEGA. Nunca tinha visto esse portátilzinho aqui. Ele tá com a bateria cansada. Depois eu vou trocar ele. Dá uma higienizadinha. Olha que bacana ele. Show, né? Aí peguei alguns quadrinhos na semana aqui. Peguei bastante. Um lotezinho de quadro. Tá? Vou mostrar bem rapidinho aqui pra vocês. Lotezinho de quadro. Eu levei alguns lá pra feira lá. Andei passando pra alguns inscritos. E sobrou mais alguns aqui. Vou tá levando talvez uma feira de quarta-feira lá também. E aí quem estiver por perto lá da Vila São José lá no Gorajaú. Vou tá levando alguns quadrinhos lá. Beleza? Cinco reais apenas esses quadrinhos aqui, ó. Ele bem bacana. Eu peguei um lotezinho. Já tá acabando. O mais importante aí que já saiu bastante. Tá? Olha esse do Dream aqui, ó. Olha que top. Veio junto também. E esse do Mortal Kombat aqui, ó. Bastante quadrinhos aí que eu peguei. O lotezinho bem bacana pra tá guardando, hein. Aí peguei uns cabos lá também. O cabo de energia. Vou colocar em Playstation 2. O Juliana, ele me deu esse cabo aqui, ó. De Xbox, tá? Eu tava assim aqui, ó. Xbox de Arcade. Tá bom? Bem bacana também. E ele me deu também esse aqui, ó. Um multitap. Aí eu peguei lá no... Eu peguei lá esse cabo de Playstation 2. Peguei também esse cabo aqui, ó. De Super Nintendo, de 64, né? Quem prefere aí. Originalzinho, bacana. Paguei oito reais, né? Peguei essa fontezinha aqui, ó. De Nintendo DS. Originalzinha. Tá vendo? Paguei apenas 15 reais lá também. Outro cabinho aqui, ó. De Playstation 2 original. Peguei esses dois jogos aqui, ó. Good of War. Ficou pra mim. Tinha pego um lotezinho lá na feira. Passei alguns que eram bastante repetidos. Aí, geralmente, quando eu tô pegando aí uns lotes de Playstation 3, eu tô guardando alguns e outros eu tô passando lá. Os inscritos perguntam. Eu pego num preço bem barato e acabo fazendo um precinho bem bacana lá. De 25 reais os jogos de Playstation 3 ou de Playstation 2. Acabo passando lá na feira mesmo, quando eu pego. Beleza? Aí, peguei na semana, eu peguei essas figurinhas aqui, ó. Que eu levei pra dar de brinde pro pessoal que tava comprando lá com nós. Comigo, com o Juliano lá. A gente levou pra tá dando de brinde lá, tá bom? Aí, a cerejinha do bolo de console mesmo. Eu peguei esse Playstation 2 aqui, ó. O rapaz falou pra mim que tava funcionando, tá? Me deu a garantia que tava funcionando aí. Eu paguei 80 reais na feirinha. Tá com o leitor aí. Parece bacana mesmo. E tá com o cabo flash bem inteiro, tá bom? Fazer o teste aqui pra vocês acompanhar se a funcionar. E já instalado aqui, rapaziada. Ó, eu coloquei o CDzinho original, tá? Sempre eu gosto de tá testando o game com o CDzinho original. Ó, tá desbloqueio o Matrix. Gosto de tá testando com o game com o joguinho original aí. Porque se pegar e o leitor estiver um pouco cansado, a gente já sabe aí. Ó, pegou 100%, tá vendo? Já deu o logo aqui da Playstation. Então, CDzinho original funcionando 100%, né? Não tinha nenhum risco mesmo. Tava ok, peguei do Juliano. E o game aí, o rapaz tinha dado a garantia e realmente tá funcionando. Tá bom, rapaziada? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. E fiquem com Deus e até uma próxima.